Muito bem galera, aqui estamos nós Fim do dia Aqui, pôr do sol bacana São 5 e meia da tarde No horário do Mato Grosso Em outro lugar do Brasil já é 6 e meia A ferramenta tá aí Hoje é só abastecer ela A produção nossa hoje foi 0% Fiz duas horas de serviço de manobra Foi organizar as coisas, arrumar outras coisas Olha lá que bonito Pôr do sol, gratidão Gratidão sempre O nosso dia hoje não foi produtivo não Ontem eu fiz o serviço aqui, vou mostrar pra vocês Mas é complicado Eu fiquei um pouco aborrecido Ontem eu trabalhei só de meio dia pra tarde E hoje eu não trabalhei praticamente E aí Complicado E só ganha se fizer a hora Se não fizer produção de... Se não trabalhar, não ganha Aí fica ruim Ficar o dia inteiro à disposição Semana passada também, a semana toda Fiz 25 horas Continuar assim E vou ter que caçar outra coisa pra fazer, né Vou mostrar pra vocês aqui Ontem eu fiz um vídeo Daqui, dessa posição ali Eu coloquei o celular Eu tava fazendo aquele serviço lá Que foi as caixas de empréstimo que eu fiz Eu fiz a escavação ali, ó Até lá na frente Mostrar pra vocês Poeira Pra vocês entenderem o andamento da... Da coisa Aqui, ó Ontem era... Ontem não tinha, né? Essa aqui Essa terra eu fiz Fiz ele até ali Aí emendei com a... Com a terra que já existia aqui na frente E ficou assim o serviço, ó Ali eu fiz com a água submersa Aqui eu fiz sem água Deixei planinho Sem torrão Ali ficou tudo com torrão Ah, é poeira Aqui é poeirinha que eu pego Aqui é aquele lugar firme Do vídeo lá Que vocês viram Aí eu já Montei aquela... Aquela estrutura ali Olha lá Vocês estão vendo aquele risco lá? É um avião Um rastro de um jato, ó Que bacana Aí eu joguei o barro tudo pra cá E hoje eu não fiz nada Vou ter que esperar esse pessoal Com aquele motor Com aquela draga ali Entrar aqui E fazer o serviço aí Mas eu tô... Hoje eu tô aburrecido Aburrecido porque eu não produzi Se ganhasse Pra ficar à disposição Ah, mas de boa, né? Mas nem isso Complicado, hein? Tem que dizer que Dá uma... Uma chateação na gente E hoje eu tô com ela Nosso serviço vai ser nesse aí Por enquanto Beleza, pessoal? Mas a gente tem que ser grato, né? Mesmo quando a gente tá aburrecido Eu tô bem Deu uma... Alergiazinha Da poeira ali Do ar-condicionado Mas tá tudo de boa O serviço da minha parte tá feito Agora é esperar o pessoal cuidar aí Da parte deles E eu vou ficar fazendo nada Pense Pra poder não dizer que eu vou fazer nada Eu vou fazer uma coisa muito importante Que é Fazer nossos vídeos Pro nosso canal Aproveitar o tempo que tem E produzir no canal Que é uma coisa muito importante Né? Fazer uns tutorial ali Atender a pedido De uns inscritos Né? Eu vou... Meu dia já se encerrou A minha... Não preciso mais ficar à disposição É um reforço Que fiquei pra trás Pra fazer o vídeo Aí Ai, ai Link beltzinha tá ali Nossa ferramentinha de trabalho Tudo certo Aí Mãe Eu vou fazer Aproveitar que eu vou estar de boa Vou fazer mais uns vídeos aí Atendendo aí os pedidos De alguns inscritos Por cá Eu me despeço De todos vocês Fica todo mundo com Deus aí Gratidão sempre Obrigado a todos Por fazer parte do nosso canal Do nosso humilde canal Tudo de bom pra vocês, hein? Até o próximo vídeo Finalizar esse vídeo aqui Com a... Com essa imagem Da Link beltz